Música Então cambada, olha nós Mais uma vez O canal Glodestino Channel é diretamente da Terra da Rainha E estamos aí com mais um vídeo aí testando Testando nada Já foi testado né Essa aqui é a primeira viagem aí do nosso Do Volvera Novo né Máquina nova Primeiro em absoluto né Como se diz né Eu estou tirando a virgidade do bichinho Aquele cheirinho de novo né Coisa boa né Cheirinho de novo é outra coisa Bom as primeiras sensações Carregado né Carregado né Carreta que também é nova né Olha só Ele faz muito menos barulho Barulho dele é baixinho né Outra coisa que eu percebi aqui Uma diferença Que é a posição de direção aqui O banco dele é um pouco mais alto Do que aquele outro lá né Porque tipo se eu descer o banco todinho aqui no ar daqui Ainda continua alto né Então eu senti essa diferença aí O banco de lá também do passageiro Ele tem a suspensão né Ele tem a suspensão a ar nele Então ele vai e sobe e desce E ele não doba pra trás lá Igual o outro dobrava Ele fica fixo lá Porque o outro a parte de baixo ali onde a pessoa senta Ele dobrava né Esse aqui ele não faz isso Não vejo necessidade naquilo lá né No banco de lá porque Mas tem né Acho que em vez de colocar aquele banco daquele modo ali Poderia ter colocado alguma outra coisa né Não sei quanto que vai custar ali pra colocar um banco amortecido né Com amortecido no banco Sei lá Ou roda ou a grelha na frente aqui Ou alguma outra coisa né Ou micro-ondas Sei lá Porque o banco de lá não tem necessidade A gente viaja só sozinho né Não tem passageiro nem nada Então não tinha necessidade de ter um banco naquele modo Mas o resto é A câmera lá O sensor da câmera de freio né Que ela é um pouquinho maior Um pouquinho mais pra baixo Ele tem um sensor ali na frente ali também Que é grande né Na grilha da frente ele tem um sensor O sensor de faixa né O outro não tinha Esse aqui tem O resto é completamente igual Alguns detalhezinhos Mas bem de releve mesmo né Quase nada né A cor ali do painel ali é um pouquinho diferente O contraste ali do painel ali Eu vi que aqui é um pouco pouco diferente Posição de direção diferente O escapamento ali atrás Eu vi que ele é bem maior né A caixa de escapamento Onde está o escapamento ali dentro Eu vi que ele é bem maior Fica ali do lado do AD Blue Do tanque do AD Blue Bem mais silencioso Óbvio que é novo Posição de direção um pouco mais alta Geladeira é a mesma coisa Os armários são a mesma coisa A cabina ela é um pouquinho mais alta também né Ela tem alguns centímetros mais alta Do que aquela outra velha minha lá O freio motor continua sendo top Tá doido O freio motor é a parte melhor O freio motor continua sendo top Tá aí FH 500 cavalos 500 egos aí Mais uma vez Só que agora As novilhas aí Tá zerada né Agora tá daquele modelo Pra Jola agora Que vai viajar na comodidade total né Que o banco amortecido dele ali Como se diz né Tudo que é novo é bom É ótimo né Show de bola Show de bola Show de bola Qualquer máquina nova Acho que a única A única máquina nova que eu peguei Que eu não gostei Quando eu entrei dentro Foi aquele DAF lá Aquilo CF lá da Lá do Paul Lá da TNT É verdade que Tudo que é novo é ótimo né Mas aquele lá Foi o único Que me deu uma Uma tristeza Quando eu entrei dentro Que puta que pariu Nossa Fiquei doido ali Sincero mesmo Tem que pegar isso aqui Deixa com o Scania velho lá Não o caminhão é novo Não Esqueta com isso Para Deixa esqueta Obviamente agora Cheio de paranoia Na cabeça né Porque O caminhão não tem Nenhum ralado Não tem nenhum arranhado Nem nada E imagina um caminhão novo Para entrar Nesse lugar que eu vou E é É foda Os motoristas Já ficou tudo de bicão lá Ai Já pegou caminhão novo Como assim já Tem tempo que eu estou vindo Sem empresa caralho Uai Mas o Dave vai colocar Um caminhão Uma máquina nova Dessa aí Para rodar na obra Falei assim Uai Pelo que parece Vai né Esse carro ficou Tudo doido lá Ontem A gente estava andando De moto lá Chegou lá Tinha mais dois lá Um que é o filho De um responsável lá É Eu vi que você colocou Os negócios no caminhão lá Pegou um Não peguei não Ele que me deu É porque eu não peguei não O problema é seu Os caras ficam doidos Porque nós é foda A gente garante o lado Ainda mais tem muitos aí No canal aí Que né Está doido lá Para ver o cara se fudendo É O cara só fala mal Descaminhão Eu vou lá falar Para o patrão Ele aqui está Falando mal Descaminhão Como se o meu patrão Não soubesse O que eu falo aqui Neguinho que quer ver Você fudido Aí o cara só cai Para cima O cu dos caboclo Chega a sapecar Puta que pariu Estou aqui desejando Mal para a pessoa E o cara só cai Para cima Não cai para baixo De jeito nenhum Neguinho lá na empresa Com a inveja Da porra Chega perto do cara O ar chega a ficar pesado Você peidou? Não É inveja mesmo Ah Estou ligado Esse cara acha ruim Todo mundo é seu amigo Mas ninguém quer te ver melhor Do que ele Você peidou aí Não Cheiro horrível Isso aqui É inveja É o que está sapecando Não consigo ver A vitória dos outros E como eu falei lá Eu perguntei ele Tudo mais Você tem certeza Você não quer ele não? Não Tá louco Recusar caminhão novo Melhor Recusei uma vez só Mas não vou recusar Ele Qual que você recusou Que você não quis pegar um caminhão novo? Lá no Polo Lá na TNT Tirou um dos caras E pôs um DAF CF Novinho Ele falou assim Ah mas DAF CF Não é caminhão não Pois é Por isso que eu não queria Nem eu pegaria Até o mecânico tinha falado Já pegou caminhão novo? Assim já Qual? Eu não DAF Não DAF não é caminhão Já pegou um caminhão novo? DAF é DAF O resto é caminhão O mecânico também gosta de DAF Do jeito Aí eu perguntei Você sabe o trabalho que eu faço Os lugares que eu vou e tudo mais Então tipo assim Se aparecer alguma coisa E mexer o meu saco Não Pelo amor de Deus Só vou ficar aí com a cabeça quente Com esse caminhão Não Tem que tomar cuidado Tem que cuidar do caminhão Não sei o que vai fazer Não é óbvio Cuidado do caminhão eu sei Mas você sabe Os lugares que eu vou Com certeza Quando eu ficar entrando Do pátio agora Ele vai ficar controlando Ele Vai vir lá com a Com a lupazinha Pra ficar olhando Onde é que elas arranhadinhas Ele vai vir lá com a lupazinha Offrem o tô Ó Ó Ó Ó Bom, tá aí, ó Depois eu vou filmar Quando eu estiver desengatado, que eu estiver voltando lá pro pátio Aí eu filmo melhor Ali é o chassi dele ali A parte de trás Não tem nada Não tem muita diferença Igual eu falei, são alguns detalhezinhos Mas mínimos, né, que tem diferença de um pro outro Mas bem mínimo mesmo Passa quase por irrelevante Vou trocar a câmera de posição Olha, vamos A entrega de hoje vai ser Entrei de novo, né E14 Não sei qual das obras vai ser Mas Guardian Canário Orph, mais uma vez Tem duas entregas aí, né Tem que fazer essa daqui Eu tô com a carreta curtinha Daquelas bem pequena Com o eixo direcional lá atrás E meia carga Em cima, né Não tem muita Não tem muita coisa Nem nada Tá Tá bem de boa Descarreguei aqui Tem que correr lá Embaixo de novo Recarregar E voltar aqui De novo, né Mais uma vez, né Duas entregas aqui Vocês tem água dentro Não tem Velocidade Ele tá um pouquinho Mais baixo Daquilo que eu tinha Já percebi na rodovia Já, né Tá um pouco mais baixo Fizeram a calibragem Do tacógrafo dele Acho que tá 55, 56 milhas Já o WTK lá Não dava pra caralho Dava bem pra caramba The Guardian Não é esse daqui Que geralmente a gente Vende esse aqui Esse aqui é o Woodworth Aqui à direita Não é nessa E o barulhinho dele Como eu falei É bem silencioso Bem Diferente Melhor aquela Aquela chacoalhadeira Lá do outro lado Parecia uma enceradeira Às vezes Bellymore The Guardian Bellymore Vamos ver onde que é Essa obra aí Não é essa daqui também Não é essa aqui não Vamos mais pra frente Vamos lá Geralmente Essa aqui A esquerda Que a gente faz ela Mas não com essa empresa Que eu tô agora Essa aqui é a High Ten Geralmente a gente faz ela Com a Com a Roy Guardian É esse mesmo Vai ser essa daqui mesmo Aqui à esquerda Ou vai ser aquela outra Lá da frente Vamos ver aquela da frente ali Que é a mesma Que é a mesma Ah, essa daqui Bellymore Que é a mesma Bellymore Essa aí É assim mesmo Olha lá Vamos dar o balão ali Na frente ali O povo tá levantando Arranha-céu aí Com força E aí E aí E aí Vou botar a tarezinha aqui Tirar a arela Aqui onde esse caminhão Fica parado Esperando pra entrar Nas obras Voltante Voltante Subterrânea Fica V治ó Fica ó V治ó Fica Vamos voltar lá Olha o portão ali Não sei se vocês querem lá de cá ou de lá, não entendi direito Está pegando o portão lá Está pegando o portão E a carreta, ela vira demais Ah, o cara quer mais para o lado de lá Vamos ver Essa aqui ela não O giro do volante Isso aqui tem que ser pouco Porque Olha uma requinha que você vira Os orientadores estão todos escondidos ali Não estou vendo nenhum deles E aí E aí Vamos lá soltar a cinta Olha lá quem voltou para o lugar dele Frajola velho, companheiro de guerra Menino Frajola tem para ninguém não Ainda mais agora no banco amortecido O chão está todo invocado Entrega concluída Vamos lá buscar outra lá e voltar para cá Oito horas e quarenta e quarenta e minutos South K building South K building Canary Wharf Negada está tudo indo para o Halley Eu vou aproveitar aqui Eu vou aproveitar aqui Já vou dar um toque lá no Nosso ilustríssimo Passador de carga Para ver para que banda Para que banda Pelo papel lá que estava escrito Hoje de manhã Estava escrito outra carga para cá Mas vamos ver se ele vai confirmar ela Obviamente precisa ter a confirmação Olá Siv, boa tarde Ah, a primeira entrega está terminada Ah, sim Ah, ok Eu vi isso amanhã Sim, sim, eu vi isso amanhã Ok, não importa Obrigado Vai ser Vai, vai É do jeito que eu estava pensando Mesma Não, a mesma obra Mas eu acho que Se eu não me engano Essa daqui Se não for essa daqui Acho que vai ser a outra Aquela à direita, né Essa obra aqui, né É o giro do dia Hoje o dia vai ser bem de boa Bem tranquilo Bem suave na nave Só uma mata Olha a última arena lá Esse faz alto com show aí dentro Esse concerto aí Altos tem massa lá dentro Muito top Acho que eu tenho que voltar para essa daqui Woodworth Olá Bom, está aí A primeira viagem com o Vorveiro novo Bem de boa, bem relax Ainda estou acabando de arrumar a minha bagueira aqui dentro Vou pegar o negócio ali de novo Acabar de personalizar ele Estilo clandestino No meu canal Penteadeira de puta Nossa personalização é penteadeira de puta Bagueira para todo lado Luzinha É nóis Curtiu? Deixa aquele like Se inscreva no canal Você que não é inscrito Beijo na popa Até a próxima E pumó Tchau Tchau